Cristiano, muito obrigada por tudo, breve estou chegando em casa. E agora, chega pra cantar Loura e Lourenço, vem aqui sapatear! Eita, coisa boa! Boa noite! Não podia faltar no aniversário da Gina Aliette, né Loura? Tudo bem. É isso aí! Bora cantar, Loura e Lourenço! Vamos lá! Música Sei que você é um ramejão do carpinteiro, não quero ser fofoqueiro, mas tenho que te avisar Que ele vai te levar pro Matagal, tira cavaco do pau e você vai catar Catando cavaco você vai viver, catando cavaco você vai ficar Catando cavaco você vai viver, catando cavaco você vai ficar Catando cavaco você vai viver, catando cavaco você vai ficar Catando cavaco você vai viver, catando cavaco você vai ficar Você logo vai ficar de boca funda, velha feia o cocuna, lhe tanto se abaixar Que nenhum homem vai criar caldo na mão de pano, catar no chão cavaco pra cozinhar Catando cavaco você vai viver, catando cavaco você vai viver, catando cavaco você vai ficar Sei que você enrabicou no carro inteiro Não quero ser fofoqueiro, mas tenho o que te avisar Que ele vai te levar pro Madagal Tirar cavalo do pau e você vai catar Catando cavalo do 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 cavalo Agora Bonito Aí só Dança muito Bonito Bonito Quem gostou dá um gringo Mais uma louro Vai lá Depois do site Aqui só tem Lá no setão eu conheci uma mulher O nome dela é Maria Machadão Na curso no machado e na enxada Pra ganhar dela o cabra tem de ser machão Maria Machadão Machadão É que é mulher Com machado na mão Não deixa um pé de pó em pé Maria Machadão É que é mulher Com machado na mão Não deixa um pé de pó em pé Ela carrega machado Pois facão O nome anda é com um cibó na mão Ela conhece todo tipo de madeira Ela é a beira Respeitada no setão Maria Machadão Machadão É que é mulher Com machado na mão Não deixa um pé de pó em pé Maria Machadão É que é mulher Com machado na mão Não deixa um pé de pó em pé Maria Machadão Lá no setão eu conheci uma mulher O nome dela é Maria Machadão Na curso no machado e na enxada Pra ganhar dela o cabra tem de ser machão Maria Machadão É que é mulher Com machado na mão Não deixa um pé de pó em pé Maria Machadão É que é mulher Com machado na mão Não deixa um pé de pó em pé Ela carrega machado Pois facão O nome anda é como se for na mão Ela conhece todo tipo de madeira E a lenhadeira Respeitada no setão Maria Machadão Machadão É que é mulher Com machado na mão Não deixa um pé de pó em pé Quem é machadão É que é mulher Com machado na mão Não deixa um pé de pó em pé Quem gostou dá um grito Obrigado 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 pela sua presença Leia Muito obrigada pela sua presença Vocês têm passado momentos difíceis Mas Deus está aqui pra nos comandar Pra nos ajudar E parabéns pelo seu grande aniversário Por mais um aninho de vida Mais um aninho né Loro E agradeço a presença de todos A Leia Show Que me leva tudo quanto é emissora Trouxe pra aqui Cantar no seu programa Já me levou 14 vezes no programa do Ratinho Lá no SPT E aquele ou aquela que seja cantor Que queira cantar No programa do Ratinho Só falar com a Leia É só falar com a Leia Show O telefone é onde São Paulo 981-83-1717 E a Leia leva realmente Com toda certeza Beijo Leia Um punhado de artista Que está já marcado lá pro Ratinho E assim por diante Com certeza Agradeço a todos Ó vocês que querem ir no Ratinho Só falar com a Leia Show Exatamente Que ela dá aquele jeitinho lá Que eu já fui 14 vezes através da Leia do Ratinho Verdade A Leia do Ratinho E quero agradecer Uma pessoa muito importante Pra todos nós Maria Creuza Lá na cidade de Piracicaba Que o seu programa Se toca aí todos os dias Muito obrigado Pela grande divulgação Pela Raia do Everest Que a matriz é lá Em Salvador, Bahia Está tocando também Minha música Lá no Portugal Está tocando também Em Moçambique E aqui no Brasil Bahia Pernambuco Ceará Por tudo quanto é lado Através da Leia Show Eu agradeço muito E graças a Deus Estamos indo Isso é importante Valeu, Loro Obrigada, querida Tchau, Brasil Tchau, Gina Tchau, meu anjo Até a próxima Se Deus quiser Fui Saúde Obrigado